que você acompanha a partir de agora ao vivo direto do plenário. Alcançado o número regimental de ministros, declaro aberta a 50ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano presente de 2012. Passa a palavra o senhor secretário deste pleno, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 49ª sessão extraordinária realizada em 15 de outubro de 2012, presença do ministro Ayres Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Borjão Sanko, pregoados o seguinte processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao conteúdo da ata agora lida, declaro aprovada. Ministro Rosa Weber, sob a relatoria de V. Exª. Ministro Luiz Fux, sob a relatoria de vossa prescrição, mas já tem uma questão de ordem que a ministra Rosa é a minha revisora. Isso nós concluiríamos em cinco minutos, porque a questão de ordem é inafastável. Bem, eu não cheguei a pregoar, então fica fácil. Mas que eu pedi no Vênia para eu poder... Então, ministro Luiz Fux, sob a relatoria de V. Exª, apregou para julgamento a questão de ordem e ação penal 545, que procede geograficamente do Estado de Mato Grosso. Sr. Presidente... V. Exª, o relator, a ministra Rosa Weber, é a revisora, autor e o Ministério Público Federal, Réu Eliane José de Lima. V. Exª, tem a palavra. Sr. Presidente, aqui é uma matéria simples, é uma questão de ordem que tem... que abarca duas questões inafastáveis formais. A primeira delas é que adveio a lei nova exigindo, durante o curso da instrução, a necessidade do interrogatório do denunciado. E, por outro lado, o Ministério Público, sob o palio de empreender uma emendaça de libelli, ele atribui um outro fato ao réu, e que tem uma repercussão interessante, porque esse outro fato, ele ocorreu numa data em que o prazo prescricional fica sendo maior. Então, de alguma maneira, traz prejuízo para a defesa, porque, pelo fato X, está prescrita. Pelo fato novo da emendaça, a prescrição fica maior. Isso é, evidentemente, sua impotência é um prejuízo para a defesa. Então, sem o interrogatório, e sem a possibilidade da defesa falar sobre essa emendaça, libelli, que causa prejuízo a ela, eu tenho a impressão de que é absolutamente inviável esse julgamento antes dessas providências prévias. Então, eu suscito, com questão de ordem, nesse caso, que o feito não seja julgado sem antes se proceder o interrogatório do acusado, porque a lei surgiu estabelecendo esse interrogatório, e o processo tramitou sete anos sem esse interrogatório. Eu quero até dizer que esse feito é de 94, eu era juiz do Tribunal da Alçada. A ordem, exatamente. E sem julgamento. Sem se apreciar, inclusive, a emendaça ou a multaça. Não, eu quero dar prazo para a parte fazer isso. Não apreciamos. Não apreciamos. Para que se observe o interrogatório do réu. O interrogatório e, desse vista, a defesa dessa emendaça. Dessa emendaça. Isso. A minha revisora, eu já tinha falado, tinha comentado esse defeito formal, isso nos veio muito, muito em cima, mas esses defeitos são intransponíveis. Então, a revisora... A decisão, presidente, simplesmente interlocutória. Interlocutória, perfeito. Sinalizo, sinalizo isso, considerada passagem do tempo, a prescrição. Não há interrupção. Então, V. Exª, resolva a questão de ordem. E, por essa forma, consulto a Corte. Nenhuma divergência. Resolvida a questão de ordem, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Fux. Bem, agora, ministra Rosa Weber, sob a relatoria de V. Exª, eu apregou para julgamento o inquérito 2.704, que procede do Rio de Janeiro. Autor é o Ministério Público Federal. Denunciados, Geraldo Roberto Siqueira de Sousa, Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, Carlos Eduardo Azevedo Miranda, Hervê Júnior Gonçalves de Almeida. Eu faço o retrospecto para dizer que, pelo Ministério Público Federal, aliás, não é nem retrospecto, eu antecipo que haverá sustentação oral. Pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Roberto Gurgel Santos, Procurador-Geral da República. Pelo denunciado Anthony William Garotinho, falará o doutor Nélio Roberto Saide Machado. E pelo denunciado Hervê Júnior Gonçalves de Almeida, falará o doutor Ram Tabosa de Moraes e Córdova. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Igreja Plenária, Sr. Procurador-Geral da República, Srs. Advogados, Sras. e Srs. No exercício da função institucional, previsto no artigo 129.1 da Constituição da República, no artigo 6º, 5º da Lei Complementar 75, de 93, e forte em fatos apurados no inquérito policial instaurado para verificar a possível ocorrência do ilícito penal tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, o Procurador-Geral da República oferece denúncia contra Geraldo Roberto Siqueira de Sousa, conhecido como Geraldo Pudim, Antony William Garotinho Matheus de Oliveira, conhecido como Garotinho, Carlos Eduardo Azevedo Miranda e Hervê Júnior Gonçalves de Almeida. Alega fartamente comprovada pela investigação a existência de um esquema de compra de votos montado na cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, para favorecer o então candidato a prefeito, Geraldo Roberto Siqueira de Sousa, conhecido por Geraldo Pudim, nas eleições de outubro de 2004, mediante o pagamento de R$ 50,00 a mais de 35 mil eleitores. Notícia que tal esquema veio à tona a partir de denúncia feita ao Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça, GAP, de Campos dos Goitacazes, de estar à sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, daquela cidade, servindo como base para o pagamento de pessoas que trabalharam em boca de urna e para a compra de votos de eleitores em favor do candidato a prefeito, Geraldo Pudim. A DUS, que deferido pelo juiz eleitoral busca e apreensão no comitê do partido, os documentos e bens apreendidos confirmaram o noticiado esquema de corrupção eleitoral com destaque à quantia de R$ 318.200,00 em notas de R$ 50,00 e a relação com o nome de eleitores, números de inscrição eleitoral, zona e sessão eleitoral e títulos de eleitores não pertencentes às pessoas que se encontravam no local quando do cumprimento da liminar na cautela. Afirma ainda, confortada a conduta delituosa, pelos depoimentos de testemunhos colhidos na investigação disfarçada à corrupção eleitoral mediante a contratação dos eleitores para atividade de propaganda boca de urna. Nessa linha, asseverando tipificado o crime do artigo 299 do Código Eleitoral que imputa aos ora acusados a alegação de que, com unidade de desígnios teriam oferecido dinheiro R$ 50,00 a diversos eleitores para que votassem no candidato Geraldo Pudim requer a instauração de ação penal. O feito, instaurado perante a Justiça Eleitoral foi remitido a esta Suprema Corte em vista da eleição de Geraldo Roberto Sequeira de Sousa para o mandato de deputado federal. Na petição das Folhas 3097-98 o Ministério Público Federal manifesta-se desfavoravelmente ao oferecimento aos acusados de proposta de suspensão condicional do processo. Notificados os denunciados para apresentarem resposta preliminar Geraldo Roberto, propugnando a rejeição da denúncia alega as Folhas 3015-3037 a inépcia da denúncia por não esclarecer como o acusado teria participado da conduta deletiva. A apuração dos mesmos fatos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no processo 1922-2004 com sua absolvição da acusação de captação ilícita de sufrágio a invalidade da busca e apreensão realizada na sede do PMDB por genérica a ordem de busca e executada por apenas um oficial de justiça e não por dois como exige o artigo 842 do Código do Processo Civil além de iniciada a busca às 18 horas e 30 minutos já no período noturno o abuso de autoridade pelos policiais que realizaram a busca registrando as pessoas presentes e mantendo-as em cárcere privado das 18 horas e 30 minutos do dia 29 de outubro de 2004 até as 3 horas e 20 minutos do dia 30 de outubro do mesmo ano alega ainda a falta de individualização do material apreendido o fato de oficial de justiça executor do mandado fazer campanha eleitoral para o opositor político do acusado e ter sido nomeado secretário municipal de transportes após a eleição e a circunstância de um oficial de justiça executor do mandado ser atualmente acusado na ação penal 2008-5103-0060-4 em trâmite perante a primeira vara federal de Campos dos Goitacazes já o acusado Antony Garotinho também impugnando pela rejeição da denúncia alega em sua resposta das folhas 3.124 a 3.140 a inépcia da denúncia por não esclarecer como o acusado teria praticado a conduta delitiva apenas afirmando sua participação em reuniões com coordenadores da campanha para a eleição de Geraldo Roberto a narrativa de crime impossível pois o pagamento seria dirigido aos coordenadores de campanha que certamente já votariam no candidato Geraldo Roberto e a carência de justa causa para a ação penal o acusado Hervé Júnior a seu turno embora notificado pessoalmente deixa de apresentar resposta o acusado Carlos Eduardo igualmente não se manifesta presente nos altos certidão na carta de ordem expedida para tal fim de que notificado pela decisão das folhas 3.223 3.224 a eminente ministra Ellen Grace atribui à Defensoria Pública da União o encargo de apresentar resposta pelos acusados silentes Carlos Eduardo representado então pela Defensoria Pública as folhas 3.232 3.239 alega a nulidade da notificação uma vez realizada na pessoa de nome Marta dos Santos Barros e não pessoalmente a inépcia da denúncia por não esclarecer como o acusado teria participado da conduta delitiva a invalidade da busca e apreensão realizada na sede do PMDB por genérica a ordem de busca e ainda por executada por oficial de justiça se não por dois a mesma tese como exige o artigo 842 do Código de Processo Civil com início às 18 horas já no período motor abuso de autoridade dos policiais que realizaram a busca nos mesmos termos antes já invocados por outro correu ou co-acusado a falta de individualização do material apreendido e a condição do acusado de coordenador de campanha do candidato Geraldo Siqueira bem como o fato de o dinheiro apreendido destinar-se ao pagamento dos cabos eleitorais da campanha pleiteia nessa linha a rejeição da denúncia Hervejo Nour por fim também representado pela Defensoria Pública as folhas 3.243 3.248 opõem a inépcia da denúncia a invalidade da busca e apreensão o abuso de autoridade a falta de individualização do material apreendido e a finalidade do dinheiro pagamento dos cabos eleitorais da campanha do candidato Geraldo Siqueira nos mesmos moldes da resposta de Carlos Eduardo igualmente em busca da rejeição da denúncia incluído feito em pauta peticionam defensores constituídos pelo acusado Carlos Alberto questionando a validade de sua notificação é o relatório senhor presidente pelo Ministério Público já foi anunciado falará o doutor Roberto Monteiro Gugel digníssimo Procurador-Geral da República excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros eminente doutor Nélio Machado eminente defensor público geral da União o relatório sempre minucioso da ministra Rosa Weber bem descreve a espécie os fatos ocorreram por ocasião da eleição de 2004 na cidade de Campos dos Goitacazes onde era candidato a prefeito apoiado pelo real Antônio Garotinho Geraldo Pudim igualmente real a denúncia na verdade aponta que os acusados protagonizaram um esquema de compra de votos naquela cidade para favorecer como disse Geraldo Pudim mediante o pagamento de 50 reais a mais de 35 mil eleitores esse esquema veio à tona a partir de uma denúncia que foi feita ao grupo de apoio aos promotores de justiça GAP na cidade de Campos no sentido de que a sede do PMDB estava servindo como base para pagamento de pessoas e para a compra de votos de eleitores em favor de Geraldo Pudim o sistema era aquele muito conhecido de todos que trabalhamos já lidamos com a matéria eleitoral a pretexto de contratar pessoas para o trabalho de boca de urnas no dia da eleição na verdade o que se tinha era não a contratação de pessoas para a boca de urna mas o pagamento simplesmente de pessoas que votassem no candidato Geraldo Pudim a notícia feita ao GAP de bem descreve o que estava ocorrendo diz o GAP fomos contatados por um cidadão que na qualidade de informante colaborador nos trouxe notícia dando conta de que o comitê do partido político do PMDB situado na rua total estaria sendo utilizado como ponto de recebimento de formulários denominados lista de formador de opinião a criatividade é sempre muito grande nessa na concepção desse tipo de esquema que nesses formulários a indicação do nome endereço número do título local de votação zona e sessão de 10 pessoas por cada face da folha as clássicas relações de eleitores sempre presentes nesse tipo de esquema que à medida que os citados coordenadores entregam essas listas recebem certa quantidade de pulseiras de papel de cor rosa e também a quantia destinada à compra de cada um dos votos referentes aos eleitores aqui discriminados que para cada nome contido na lista o coordenador recebe a quantia de 50 reais sendo que o volume de formulários é expressivo de sorte a demandar o pagamento de uma quantia mais vultosa os tais coordenadores tão somente entregam as listas e recebem ali as fitas sendo então levadas em veículos disponibilizados pelo próprio comitê a algum lugar no centro da cidade onde recebem o que fariam jus em espécie diante dessa notícia determinou-se a busca e a apreensão na sede do partido busca e a apreensão que como vimos no relatório de que se queixa a defesa entendendo que teria havido abuso na verdade a busca e a apreensão aconteceu de forma regular e da forma que era possível nas circunstâncias que tínhamos naquele caso estávamos à véspera da eleição e era preciso impedir que o crime pretendido se consumasse e o que que se apreende na sede do partido do PMDB como disse a véspera da eleição a quantia de 318 mil e 200 reais é significativamente como estavam esses 318 mil e 200 reais em notas de 50 reais quer dizer de uma forma muito conveniente o dinheiro já era preparado para essa farta distribuição para esse farto pagamento de votos e o material usual nesse tipo de situação relações com o nome de eleitores número de inscrição zona e sessão eleitoral e até títulos de eleitores que não pertenciam às pessoas que ali se encontravam na verdade na fase em que nos encontramos uma fase de recebimento da denúncia oferecida pelo ministério público a prova recolhida é mais que suficiente para esse juízo em relação a acusação formulada cita-se por exemplo um trecho de depoimento prestado por Wilson do Nascimento Almeida as folhas 331 a 332 que no dia 31 do 10 de 2004 segundo turno das eleições municipais em campos dos goitacazes presenciou então o candidato a vereador Herve Júnior Gonçalves de Almeida aliciando pessoas que estavam na sessão eleitoral da escola estadual doutor Félix Miranda localizada na rua Rio Bonito a fim de que essas votassem o candidato a prefeito municipal Geraldo Pudim do PMDB que presenciou quando Herve abordou diversas pessoas e disse vota e passa lá em casa que concluiu que Herve estaria oferecendo algum tipo de vantagem aos eleitores em troca de seu voto que devido ao fato acima houve uma grande movimentação de eleitores na casa de Herve a casa de Herve era centro inclusive de reuniões realizadas com o objetivo de planejar a ação criminosa nos autos ainda outros depoimentos de pessoas que atuavam como coordenadores de campanha essas pessoas confirmam ter agido em razão de promessas de vantagem inclusive empregos na prefeitura e que preparavam enfim essa relação com os nomes de diversas pessoas então nesse sentido Natasha Rodrigues Velasco Anilza do Santo Silva que nasce Anilza do Santo Silva foi nos 342 e 345 que aproximadamente três semanas foi convidada por Ricardo Almeida para ser coordenadora de uma equipe que na semana que antecedeu as eleições recebeu diversos formulários em branco que os referidos formulários deveriam ser preenchidos pelo pessoal de apoio com o nome de quatro pessoas queriam fazer boca de urna como sempre o pretexto é fazer boca de urna é o pretexto para a compra já que não se poderia ali consignar que o que se objetivava era a compra de votos em relação a participação dos diversos acusados menciona-se que em relação a Antônio Garotinho ele exerceu um papel sempre central na preparação da ação criminosa Marco Antônio Silva Emílio as folhas 350 e 352 assinala que na reunião mencionada Antônio Garotinho orientou os coordenadores presentes de como deveriam trabalhar na campanha eleitoral do candidato Geraldo Pudim e afirmou que os coordenadores que trabalhassem de maneira correta receberiam a gratificação se o candidato do PMDB fosse eleito no mesmo sentido o depoimento de Cláudio Stênio folhas 354 a 355 que foram feitas duas reuniões com os coordenadores com a presença de Antônio Garotinho que orientou como deveria ser feito o trabalho dos coordenadores é preciso se diga claro que nenhum dos depoimentos faz expressa menção a compra de votos mas que precisamente estes coordenadores é que eram os encarregados de proceder ao alenciamento também a Nilza do Santos Silva folhas 342 a 345 que houve ainda uma reunião na casa de Hervé Júnior com a presença de Antônio Garotinho em que este deu explicações detalhadas de como deveriam proceder os coordenadores e como deveriam ser fiscalizados o pessoal de apoio aqui se entenda fiscalizados aquelas pessoas que prometeram vender o seu voto o pessoal de apoio aqui representa isso e a comprovar esse papel de protagonista na ação criminosa nós temos o comportamento do Reuant o Garotinho por ocasião da busca e apreensão e isso está consta do depoimento do oficial de justiça que realizou a diligência o senhor Antônio Garotinho tomou diversas providências no sentido de interferir no trabalho que o depoente estava realizando em cumprimento do mandado judicial especialmente tentando fazer com que o depoente indicasse o valor que estava naquele momento na sede do partido e especulou no sentido de que ele não encontraria mais do que 10 mil reais posteriormente afirmou que apenas 100 mil estavam no local lembro que na verdade a apreensão foi de 318 mil e 200 reais além disso determinou que pessoas fossem convocadas para a frente da sede do partido de modo a exigir o recebimento dos valores que ali estavam sendo distribuídos ou seja o Reuant o Garotinho de tudo fez para tumultuar a dirigência de busca e apreensão que se realizava evidenciando o seu papel absolutamente central seja no planejamento seja na futura execução da ação criminosa já Irvê Júnior Gonçalves de Almeida teve uma participação decisiva para a consumação do delito foi responsável segundo os elementos constantes dos autos pela corrupção de mais de 70 pessoas e em sua casa foram realizadas as reuniões com a participação de Antônio Garotinho para orientar a conduta dos chamados coordenadores pessoas incumbidas de fazer o aliciamento e o pagamento dos eleitores portanto a prova reunida demonstra a existência do crime e a sua autoria pelos acusados estão descritas adequadamente as condutas e tanto que os acusados exerceram de forma completa a sua defesa nesta fase é o que basta para o recebimento da denúncia e tudo mais será objeto da instrução criminal em que a prova será complementada e aprofundada com estas considerações a Procuradoria Geral da República entendendo que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal sem incidir em qualquer dos vícios previstos no artigo 395 do mesmo diploma pede que seja que a denúncia seja recebida muito obrigado obrigado a vossa excelência pelo denunciado Antony Garotinho falará o doutor Nélio Machado doutor Nélio assim como o Ministério Público vossa excelência dispõe do tempo de 15 minutos para a sua sustentação oral excelentíssimo senhor ministro presidente Ayres de Brito eminente ministra relatora Rosa Weber demais e não eminentes ministros desta casa igualmente preclaro e prezado procurador-geral da república Roberto Gorgel ouvindo as palavras do Ministério Público que tem a nota da doçura em sua manifestação não conhecêssemos o feito talvez nos inclinássemos a aplaudi-lo endossando-lhe as razões de pleitear já oito anos depois do fato estamos a uma semana de uma prescrição que fosse aceita essa peça vestibular mas digo eu de antemão e na primeira hora graças a Deus inocorre a prescrição porque para um homem público aquela saída que o jargão denomina as portas largas da prescrição não convém fica a dúvida fica a suposição fica a marca fica a ideia de que em razão de um expediente procrastinatório logrou-se ter o que eventualmente não se alcançaria se aplicada com rigor e com interpretação obviamente a lei este caso é daqueles ululantes no sentido de reclamar o repúdio absoluto integral dos termos dessa peça exordial é uma acusação marcada pela presunção é uma acusação que parte da premissa de que o defendente era e de fato exercia tal função presidente do PMDB cuidava de 24 municípios evidentemente que não diretamente de todos uma denúncia anônima procedimento não raro execrável pelo menos não digno de grandes encômios essa sociedade marcada pela delação pela alcaguetagem desde os bancos escolares nunca foi uma prática vista com grande simpatia mas admitamos os tempos mudaram mas isto não afasta os reclamos os rigores para uma peça acusatória é a lição de Carrara Mittermeier qualquer autor Frederico Marques qualquer um mais moderno qualquer um mais antigo de todos os tempos salvo se estivermos vivendo em estado totalitário já foi crime no país divergir do regime militar artigo 45 do decreto lei 898 fazer propaganda subversiva ou seja não concordar com o ditador de plantão que sequestrava que prendia que torturava que matava na espécie há uma eleição um ambiente conturbado sabidamente Campos tem sofrido inúmeros problemas basta dizer que neste pleito o oficial ad hoc que participa da diligência Francisco Rodrigues logo depois do pleito ele vem a ser designado o prefeito eleito é afastado pelo tribunal eleitoral mantido a decisão pelo TSE por compra de votos não o derrotado e sim o vitorioso assume indevidamente quiçá não sou especialista no tema o presidente da assembleia legislativa Mocayber e designa como gerente geral da prefeitura quem? o oficial ad hoc engajado politicamente e o que se passa um pouquinho mais adiante alguns anos a frente este gerente é preso na operação telhado de vidro e fica um ano em Bangu 1 foi solto pelo supremo em razão de habeas corpus do ministro Gilmar Mendes concedido a um correl o Mocayber era investigado também e a decisão acaba por ser estendida a outros tantos investigados dezenas de pessoas colocados sob suspeição e este é o personagem que na realidade oferece superdâneo para se cogitar de uma ação penal inepta denúncia destituída de justa causa na qual se pleiteia em última análise atribuir-se ao presidente do então partido a que se filiara PMDB a acusação da prática do crime de corrupção eleitoral o fato da antes da eleição o dinheiro é restituído ao candidato e a agremiação pelo juiz eleitoral competente dias depois e esse feito anda pra cá anda pra lá e nada vem a baila nada surge de concreto capaz de justificar de placitar de legitimar de endossar a pretensão acusatória se recorremos ao direito comparado tão útil na reflexão de um tribunal de uma corte superior ver-se-á por exemplo que na legislação norte-americana as mais das vezes se o chamado indictment acusação formal não vem à tona em até cinco anos depois do fato pretensamente delituoso não há mais o que se fazer temos institutos outros decadência prescrição essa ação se admitíssemos nós para argumentar da razoabilidade da persecução que seria bom escandir-se essa prova aprofundar-se essa perquisão nós estaríamos diante de um fato passado há oito anos atrás no mínimo operar-se-ia a prescrição retroativa trata-se de réu primário sem nenhuma condenação em seu desfavor passada em burrato homem público polêmico sim sem dúvida capaz de enfrentar refregas forjado e formado sob a influência do PDT de Leonel Brizola começou no PT também um partido do aguerrido e marcou toda a sua atividade política pela capacidade de ser candente nas suas críticas e o que fez ele neste dia estava ele lá não a notícia da Folha de São Paulo não estava lá ocorreu ao local diante da notícia as pessoas ficaram detidas ilegalmente uma noite inteira não existiam dois oficiais aliás não existia oficial nenhum existia um ad hoc quem é um ad hoc é este cidadão de nome Francisco de Assis Rodrigues em Banguú por um ano isso quer dizer que ele seja culpado não ele tem direito ao devido processo legal mas é razoável que seja ele efetivamente o olhar a voz o sentir a valoração da justiça para justificar uma ação penal oito anos depois quando os fatos trouxeram evidências em sentido oposto o vitorioso comprou voto assim decidiu o tribunal eleitoral o vencedor comprou voto assim decidiu mantendo a decisão de primeiro grau o tribunal superior eleitoral e inverteu-se tudo e criou-se essa figura sinistra com um cargo muito mais do mundo empresarial do que do mundo político gerente geral de desenvolvimento tracinho status de secretário esse oficial de justiça adot ele é tudo menos oficial faltava a ele no mínimo isenção e aí diz que o acusado teria dificultado teria perturbado ele não é acusado disso a acusação se lastreia no artigo 299 do código penal verás fosse a increpação teria poder até de prender em flagrante o oficial de justiça juiz é no cumprimento da diligência então é outra vulnerabilidade e por outro lado nenhuma narrativa pode escapar da sua verossimilhança cogita-se de uma suposta compra de votos que não ocorreu e que entra no campo onírico da fabulação de 35 mil pessoas eu frequento estádios o presidente também temos só uma divergência clubística o engenhão onde joga o meu time o Botafogo não abrange nunca houve 35 mil pessoas naquele estádio dizem até que é vazião que não é engenhão aqui a imputação fala que estes valores destinar-se iam ao pagamento de benesses para 35 mil eleitores iam fazer aonde nem sei se tem estádio em campos para isso ou espaço público ou espaço reservado ou estádio então nós estamos trabalhando no plano da conjectura e o que acontece em campos os episódios do tribunal eleitoral há ministros aqui que integram o eleitoral ou já integraram entra o mocaiber cai o mocaiber vem outro cai outro a rosinha elegeu-se agora reelegeu-se o governador ex-governador já foi prefeito por duas vezes salvo engano homem público deputado federal deputado estadual governador de estado então presume-se na realidade é notório que a desavenças ele não é benquisto por pessoas que já filiaram-se as suas ideias e hoje descrepam até pelo estilo candente e aguerrido que é próprio da liça política que é natural no entreveiro das ideias que encontra disso em todas as tertúlias que perpassam o cotidiano das casas legislativas ou daqueles que tendo sido parlamentares cogitam voltar a casa das leis para debater para criticar para questionar para denunciar para se opor para aplaudir também então nesse caso cogitar-se de uma ação penal inclusive nessa altura o único deputado federal Antônio Garotinho o caso quando chegou ao Supremo o motivo era a condição de deputado federal do réu do acusado melhor dizendo Geraldo Pudim e mais dois outros personagens a prescrição a pena máxima de quatro se opera daqui a uma semana mas não desejamos a prescrição seria uma derrota do ponto de vista da consciência de cada qual e de cada um e notadamente do acusado que essa decisão se operasse tão somente pelo decurso do prazo não ele tem direito a garantia da constituição das leis da república dos pactos internacionais a acusação tem que ser certa e precisa e exata ela não pode se lastrar na ideia de que Antônio Garotinho presidente do PMDB Antônio Garotinho não estava no local publicado pela Folha de São Paulo chegou depois indagou algo oficial que nada fez fez fofoca política maledicência até porque estava a serviço não da isenção judiciária e sim atendendo a apetites inconfessáveis que os fatos posteriores revelaram associando-se aos adversários políticos sendo gerente geral como se o governo fosse um negócio fosse uma casa comercial o título me assusta gerente geral desenvolvimento gerente gerente tem na casa da banha não tem mais casas da banha tem nas lojas americanas mas não tem numa cidade gerente de uma cidade pra que? com que finalidade? e dublê gerente e oficial adogue o dinheiro apreendido quem devolve a justiça eleitoral sem divergência esse dinheiro se crime houvesse ele é o corpo de delito ele teria que ficar preso vinculado jungido adestrito à inquisa à ação penal e as suas eventuais consequências não ele é devolvido dias depois e essa denúncia veio à tona em 2009 e nós estamos em 2012 não se atribui culpa ao judiciário nós sabemos o que é o judiciário nós sabemos a dificuldade de fazer andar essa máquina o volume de feitos a complexidade das causas a cautela em bem julgar a atenção que vossas excelências em particular mas o judiciário até como um todo busca dedicar as querelas as desavenças aos desajustes que são próprias da vida de relação principalmente quando o ambiente é político aí tudo fica emocionalizado ao extremo tanto que se diz que do político dele se espera ter a carcaça grossa ele tem que arrostar às vezes impropérios doestos a sacadilhas que o homem comum não seria capaz de suportar faz parte da atividade essa exposição maior agora num pleito emocional em que não há nada além da apreensão de um dinheiro seria irregular? não o dinheiro foi devolvido há dinheiro que se paga em campanha para a equipe? sim vamos presumir que este dinheiro teria finalidade espúria vamos acreditar que 35 mil pessoas pudessem receber e vamos acreditar ainda que o presidente da agremiação respondendo por 94 municípios fosse ele pessoalmente alguém que pudesse ter o controle a ação o procedimento a conduta desse suposto comportamento que longe está de configurar qualquer ilicitude presidente eu estou olhando aqui um relógio e pelo visto eu não sei se ele sinaliza certo ou errado mas alguns segundos se não me falha a memória eu acredito ter dito o essencial dizer muito é dizer demais é dizer em demasia e talvez implique até desrazão ao invés de razoabilidade na pretensão deduzida diante de vossas excelências o que se pede em razão dessas considerações invocando-se o princípio do bom senso da razoabilidade sem prejuízo do articulado da inépcia da denúncia da falta de justa causa da inexistência de qualquer liame psicológico positivado articulado demonstrado o componente político o personagem quem acusa porque acusa como acusa e qual foi o desfecho e o que aconteceu com ele o que aconteceu com o Morkaider o que aconteceu com o vencedor do pleito o lado bom não está na espécie do lado dos acusadores não me refiro evidentemente ao doutor Gurgel mas a má conduta ficou com aqueles que foram afastados pela justiça brasileira de forma definitiva por tais razões agradecendo a atenção desta colenda corte da qual me orgulho e tenho o prazer sempre inenarrável e sempre renovado já somar a esta tribuna nela confiando e confiando sobretudo em vossas excelências roga-se pleiteia-se postula-se seja essa peça vestibular natimorta inepta destituída de justa causa sem nenhum critério de razoabilidade com todo o respeito ao doutor Gurgel ela deve ser rechaçada rejeitada repudiada é o que se pleiteia obrigado a vossa excelência pelo denunciado E.V. Júnior Gonçalves de Almeida falará o doutor Raman Tabosa de Moraes de Córdoba defensor público geral federal também doutor Raman 15 minutos excelentíssimo senhor ministro presidente dessa corte constitucional ministro Ayres Brito um prazer novamente estar diante dessa tribuna excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros excelentíssima senhora ministra relatora Rosa Weber deste inquérito 2704 excelentíssimo senhor Roberto Gurgel procurador-geral da república novamente por força de nossos cargos estamos em situações de contradita mas enfim o respeito é sempre o mesmo a vossa excelência e o seu trabalho a defensoria pública novamente por força do princípio constitucional do contraditório da ampla defesa vem fazer a defesa do senhor Herve Júnior Gonçalves de Almeida que se encontra em quarto como quarto denunciado nesta peça acusatória e também chegou a ser nomeada para constituída para fazer a defesa de um outro denunciado que na verdade por força da assunção dos advogados constituídos a defensoria se retirou nesse momento só fazendo a defesa do senhor Herve o Ministério Público Federal fez a acusação para os quatro denunciados do crime previsto no artigo 299 do código eleitoral que assim dispõe as silências dar oferecer prometer solicitar ou receber para si ou para outro dinheiro dádiva ou qualquer vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção ainda que a oferta não seja aceita esse é o tipo penal que supostamente estão inseridos os quatro denunciados e aqui eu faço uma pequena ressalva que o Ministério Público Federal na pessoa do Procurador-Geral já utilizou a expressão réus para os quatro denunciados e na verdade eles ainda não são réus eles estão denunciados e esperamos que pelo menos no que diz respeito ao senhor Herve não seja o réu nessa ação penal excelências eu peço licença para fazer a leitura das cinco passagens da peça acusatória que traz que faz referência ao senhor Herve peço licença para fazer a leitura justamente para apontar onde há a descrição suposta descrição da conduta criminosa e a inépcia que nós queremos dizer em relação a essa peça acusatória no item 7 no parágrafo 7 da denúncia sua excelência Procurador-Geral da República faz transcrições de alguns depoimentos para justificar a acusação abre aspas no que diz respeito ao depoimento do senhor Carlos Maurício Faria de Souza Folhas 340 volume 2 que nas eleições de 2004 em campo dos Goitacazes trabalhou como coordenador em apoio ao candidato Herve Júnior Gonçalves Almeida que por sua vez apoiava o candidato do PMDB Geraldo Pudim que concorria ao cargo de prefeito municipal que nada recebia em troca de seu trabalho mas tinha promessa de que se Geraldo Pudim fosse eleito receberia um cargo na prefeitura de Campos na prefeitura de Campos e aqui é importante fazer uma distinção porque essa testemunha esse depoente ele fazia parte da campanha da estrutura de campanha e é absolutamente natural que todos aqueles que se envolvem em qualquer campanha pensem em compor a próxima gestão caso venha a ser exitosa então essa pessoa ela não está no rol do bem jurídico tutelado no artigo 299 do código eleitoral que são aqueles eleitores absolutamente livres que estão sendo coagidos a votar em determinado candidato aqui ele já trabalhou como coordenador em apoio ao candidato ele já está imbuído da campanha claro que aquele voto vai para o candidato daquele grupo que está tentando ser eleito então aqui não há que se falar no artigo 299 do código eleitoral afasto portanto já a primeira passagem do senhor Hervé na peça acusatória mais adiante excelências no item 18 da peça acusatória mais uma passagem que cita o nome do senhor Hervé para permitir a execução das condutas criminosas Geraldo Pudim e Antônio Garotinho valeram-se de Hervé Jr. e Carlos Eduardo Azevedo que agiram sob as ordens desses para a consecução de compras de votos é uma frase solta afirmando-se que há mas até o presente momento não há a configuração do artigo do delito previsto no artigo 299 é uma afirmação do Ministério Público como órgão acusador que até o presente momento da peça acusatória não traz a correlação com o crime previsto no 299 mais adiante no item 21 especificamente ao senhor Hervé diz o Ministério Público Federal Hervé Jr. Gonçalves de Almeida era coordenador de campanha Geraldo Pudim tendo responsabilidade sobre mais de 60 pessoas consta também que em sua casa foram realizadas reuniões que contaram com a presença de Antônio Garotinho para instrução acerca da forma de atuar dos coordenadores de campanha Geraldo Pudim novamente excelências aqui em nada há que denigre a imagem do senhor Hervé pelo fato de ser coordenador de uma campanha eleitoral toda a campanha tem coordenadores e o fato também de emprestar sua casa para fazer essas reuniões não há problema algum nisso até este momento não se consegue vislumbrar nenhum dos elementos do tipo dos elementos previstos no artigo 299 dar, oferecer, prometer, solicitar esses verbos até o presente momento da peça acusatória não conseguem ser demonstrados mais adiante no item 23 a denúncia cita novamente outros depoimentos e aqui eu cito novamente a passagem que diz respeito ao senhor Hervé que houve ainda uma reunião na casa de Hervé Jr com a presença de Antônio Garotinho que já foi citada na passagem anterior o fato do senhor Antônio Garotinho ter participado das reuniões e nada para efeito de tipificação penal é a mesma coisa em que este deu explicações detalhadas de como deveria proceder os coordenadores e como deveriam ser fiscalizados o pessoal de apoio senhora Anilza do Santos Silva aqui trata-se de uma coordenadoria de campanha não se consegue ver qualquer corrupção eleitoral por força do que está sendo descrito também neste depoimento da senhora Anilza e por último excelência o item 27 da peça acusatória novamente diz Herve Júnior Gonçalves de Almeida também tinha grande importância para a concepção da corrupção eleitoral e aqui ele cita o item 6 na nota de rodapé que eu vou ser explícito em sua casa eram realizadas reuniões novamente as reuniões além de providenciar junto ao comitê o dinheiro necessário para pagamento de valores ao pessoal de apoio via coordenadores de campanha aos quais controlava controlava uma equipe essas pessoas eram remuneradas pelo fato de participar da campanha e não como corrupção eleitoral livremente de eleitores para se votar num candidato todas essas pessoas essas pessoas que estão sob essa coordenadoria já estão engajadas na campanha e recebem pelo fato de estarem engajadas é o trabalho durante a campanha eleitoral aqui não se fala em corrupção eleitoral não se fala em compra de votos essas pessoas não estão sendo corrompidas para votar nos candidatos dessa agremiação e sim estão trabalhando unindo esforços para que essas pessoas sejam eleitas aqui eu faço eu faço referência então a nota de rodapé número 6 que inclusive o senhor o excelentíssimo procurador gerador fez questão de ler agora na sua sustentação oral e mostrando que nós vamos inclusive ler novamente pelo fato de não termos visto absolutamente nada de grave que pudesse implicar uma ação penal que no dia 31 do 10 de 2004 segundo turno das eleições municipais em campo de coita casa presenciou o então candidato a vereador Herve Júnior Gonçalves de Almeida aliciando pessoas que estavam na seção eleitoral da escola estadual doutor Félix Miranda localizada na rua Rio Bonito Parque Guaruz Campos Rio de Janeiro a fim de essas votassem no candidato a prefeito municipal Gerardo Pudim do PMDB que presenciou quando Herve abordou diversas pessoas dizer vota e passa lá em casa que concluiu essa pessoa Wilton do Nascimento Almeida ela concluiu que Herve estaria oferecendo algum tipo de vantagem aos eleitores em troca de seu voto essa é uma conclusão que chegou o depoente naquele momento em que prestou esse depoimento que devido ao fato acima houve uma grande movimentação de eleitores na casa de Herve novamente o senhor Herve ele oferecia a sua casa para fazer a campanha eleitoral o fato dessas pessoas isso aqui essa descrição se muito excelentes seria o crime de boca diurna agora corrupção eleitoral jamais boca diurna mas nem assim se amolda no artigo 39 para o 5º inciso 2º da lei 9.504 que prevê o crime de boca diurna mas se fôssemos forçar esse seria em tese a tipificação penal e não do 299 do código eleitoral dessa forma se encerra as citações do senhor Herve na peça acusatória então excelência por força dessa leitura deixando claro que não há a tipificação do artigo 299 nas condutas praticadas pelo senhor Herve entendemos que assim diz o artigo 41 do código do processo penal a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo a classificação do crime quando necessário o rol das testemunhas então aqui excelência não se amolda nenhuma das passagens descritas na peça acusatória se amolda ao tipo penal previsto no artigo 299 do código eleitoral dar oferecer prometer solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro dá qualquer outra vantagem tratava-se de uma campanha eleitoral em que as pessoas estavam imbuídas do mesmo propósito político de se chegar àquela vitória eleitoral então não há aqui a compra de votos a corrupção a promessa de nada indevido justamente pelo fato de que não foi demonstrado na denúncia a prática de qualquer desses verbos previstos no artigo 299 então excelência por força destes argumentos o artigo 395 do código processo penal deve sim ser aplicado ao caso concreto a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta ou seja não conseguiu demonstrar qualquer envolvimento e não conseguiu amoldar a conduta do senhor herver a qualquer dos verbos previstos no artigo 299 do código eleitoral superando vossas excelências não entendendo ser manifestamente inepta pula-se novamente para o inciso terceiro falta justa causa para que haja essa o recebimento dessa peça acusatória não há justa causa suficiente para que seja deflagrado uma ação penal contra o senhor herver justamente porque na peça acusatória que é a peça em que deve tem por obrigação inclusive em nome do princípio da ampla defesa demonstrar aonde está como foi narrada como foi praticada a conduta criminosa a denúncia não conseguiu se desincumbir desta missão dessa forma pedimos então que vossas excelências não acolham essa denúncia seja pelo inciso primeiro seja pelo inciso terceiro do artigo 395 do código do processo penal justamente por não ter o ministério público federal se desincumbido da necessidade de descrever o que assim determina o artigo 41 do código de processo penal que é a necessidade de conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias por fim excelências aproveitando os minutos finais da minha sustentação oral eu gostaria de fazer um pedido subsidiário caso vossas excelências ainda assim entendam que a denúncia é válida o que queremos acreditar que não vai acontecer é preciso que o processo também em relação ao senhor Hervé Júnior Gonçalves de Almeida na linha do que já se manifestou a excelentíssima senhora relatora em relação ao senhor Carlos Eduardo Azevedo Miranda é preciso que haja o desmembramento desse processo para que o senhor Hervé seja julgado por seu juiz natural não se justifica que o senhor Hervé que não tem foro por prerrogativa de função nesta corte constitucional seja nesta constitucional ou qualquer dispositivo da Constituição Federal que lhe dê prerrogativa de foro que seja julgado perante seu juiz natural o juiz de primeira instância justamente porque diferentemente do que tem ocorrido do que ocorreu a meu sentir excepcionalmente na ação penal 470 onde era necessário entenderam vossa excelência que era necessária a permanência de todos esses réus no polo multitudinário passivo para se entender melhor o que supostamente teria ocorrido nesse caso em especial é perfeitamente possível que o senhor Hervé seja julgado na primeira instância porque ele não tem prerrogativa de foro estaria sendo suprimida o princípio do duplo grau de jurisdição o princípio de rever uma decisão o princípio de se ter o seu juiz natural julgando a causa em primeira instância e paulatinamente se for o caso conseguir reverter por juízes mais experientes até chegar nessa corte constitucional então com essas palavras excelência a defensoria pública da união requer a rejeição da peça acusatória seja pela surinépsia seja pela falta de justa causa e eventualmente superada esses pedido inicial eu peço para que o processo seja desmembrado em relação ao senhor Hervé para que tenha o seu tramitar no juízo de primeira instância obrigado obrigado vossa excelência ministra Rosa Weber faço retornar a palavra a vossa excelência para o seu duto voto senhor presidente sem embargo da respeitabilidade das razões deduzidas da tribuna pelos eminentes procuradores defensor público que se manifestaram sempre com pertinência a minha convicção se formou num sentido diverso eu passo a leitura do meu voto registrando inicialmente que o acusado Geraldo Siqueira não mais exerce o mandato de deputado federal mas que Antônio Garotinho como se sabe foi eleito para mandato também de deputado federal no período de 2011 a 2014 por isso remanesce a competência desta corte para apreciar o feito a questão trazida ainda que de forma sucessiva da tribuna com relação ao juiz natural no que diz ao coacusado Hervé ela é absolutamente inovatória nesse momento ela não foi versada pela defensoria pública em momento anterior essa corte já firmou uma baliza na ação penal 470 sem prejuízo por óbvio de uma compreensão eventualmente diversa mas de qualquer maneira eu faço essa referência dizendo que estou acolhendo a admissão de nulidade do processo quanto ao acusado já que se trata de incompetência absoluta ou seja envolvendo a competência funcional só independentemente do destaque senhor presidente só peço para encerrar o raciocínio porque parece me enquanto a competência vossa excelência tivesse encerrado porque passou a nulidade considerada a ausência de notificação pessoal a um dos acusados isso mas eu faço questão de encerrar o raciocínio porque seguramente competência prefere e segundo o regimento né e devo preservar o regimento presentes os meus 22 anos no tribunal a preliminar deve ser enfrentada antes de tecer considerações quanto a outras matérias porque ela é prejudicial no tocante a essas outras matérias eu quero concluir o raciocínio justamente para voltar ao tema o que a sua excelência esgotou quanto a competência não, não não quero não quero não quero ser tido como atropelar a relator não é isso já retornaremos portanto ao deixar eu peço licença para encerrar o raciocínio porque são temas embrencados e tanto são que o eminente defensor apresentou em ordem sucessiva e eu compreendi porque o FES não havia invocado antes a despeito de se tratar de matéria de competência absoluta porque a minha manifestação no sentido do desmembramento do processo com relação ao co-acusado Carlos Eduardo é que me parece motivou a colocação que agora se faz da tribuna e por isso é que eu gostaria de justificar a minha posição com relação ao co-acusado Carlos Eduardo eu insisto que a preliminar alusiva competência prefere e devemos esgotá-la agora claro se o tribunal quer levar de cambulhada a matéria é algo diverso que infringe a meu ver a organicidade do direito e implica rasgar o regimento interno eu aguardo só a formulação do raciocínio de sua excelência relatura para colocar em votação destacadamente a questão da competência seria o do desmembramento exatamente eu concordo com o eminente ministro Marco Aurélio no sentido que devemos que devemos examinar a argüição de uma forma destacada e sem dúvida em primeiro lugar pelo caráter de absoluta prejudicialidade mas insisto senhor presidente com todo respeito em terminar de formular o meu raciocínio eu virei pelo encantamento de sua voz que não seja por essa razão ministro Marco Aurélio que não seja por essa razão mas de qualquer sorte então prosseguindo esclareço a vossas excelências que o co-acusado na verdade eminente ministra ela minha antecessora na relatoria do feito ela entendeu efetivada a notificação pessoal do co-acusado Carlos Eduardo e ela o fez porque a carta de ordem expedida para esse efeito de notificação para a resposta preliminar ela voltou como resultado positivo como tendo sido cumprida foi nessa linha em que ela retornou e com certidão do oficial de justiça lançado na folha correspondente dizendo que havia sido cumprido mandado na pessoa do co-acusado Carlos Aldar Alberto que ele ciente havia assinado a contra-fé ocorre que quem assina a contra-fé como referi no relatório é uma senhora Marta dos Santos Barros que não se sabe quem é e o ministro ela intentou esclarecimentos não vieram e por isso ela designou a defensoria quando estamos a uma semana da prescrição a prescrição aqui ocorreria em um pouquinho mais de 25 de outubro se bem me recordo na verdade incluído feito em pauta houve uma petição por advogados então constituídos pelo co-acusado Carlos Eduardo se surgindo mas como que o processo é incluído em pauta como feito é incluído em pauta se ele não foi notificado pessoalmente e aí levando os autos de fato constatei o vício tal como fizemos nação penal 470 se bem me recordo contra Carlos Alberto e sinalizei nessa linha que traria vossas excelências e que seria hipótese de desmembramento do processo aí eu volto a questão da competência porque o artigo 80 do código de processo penal realmente uma das hipóteses autorizadoras do desmembramento é quando por motivos outros então entendo eu que se estamos às vésperas de uma expressão de uma prescrição se consumar nada justifica que com relação aos três outros co-acusados desde logo se aprecia já que o feito está incluído em pauta o recebimento ou não da denúncia e com relação ao Carlos Eduardo que se determine o desmembramento com o retorno à origem para enfim que seja devidamente notificado e apresente o seu caso a sua resposta enfim a prescrição está aí mas siga o seu regular processamento trazida da tribuna e eu fiz questão de justificar porque de fato na minha compreensão temos em inúmeras ou pelo menos em algumas outras oportunidades eu própria já tive a oportunidade de fazer desmembrado os processos com relação a co-acusados e aqui se eu estou propondo o desmembramento com relação a um porque em tese não desmembrá-lo com relação ao outro e por isso é que eu compreendi peço escusas ao ministro Marco Aurélio mas já que está me escutando com tanta paciência porque encaminhei dessa forma seria um pedido sucessivo primeiro se arguiu a apreciação da inércia por óbvio porque se fosse ter êxito não iria o nobre defensor arguir a questão da competência com relação a competência então agora a preliminar destacada eu me manifesto senhor presidente até por uma questão da minha ótica por óbvio de coerência com o que eu fico né com se compreendeu na ação penal 470 que se rejeite vossa excelência se pronuncia pela rejeição da arguição de incompetência do supremo e portanto de desmembramento do feito o ministro Luiz Fux como vossa excelência se pronuncia ah o ministro Luiz Fux já se declarou impedido temos 6 membros 2 temos então como como vota o ministro Dias Toffoli senhor presidente já era para haver assentado o impedimento do do ministro Luiz Fux sua excelência assim me comunicou desde o início do julgamento desta ação senhor presidente eu pergunto a eminente relatora qual é o réu que detém foro de prorrogativa de função na verdade é Antony Garuti é o único réu no momento é havia Geraldo Siqueira mas como não mais exerce agora em função da eleição do Antony Garotinho 2001 a 2014 2011 a 2014 o mandato é só Antony Garotinho que detém senhor presidente eu faço novamente a assertiva de que até a mudança constitucional pela qual passaram os inquéritos e o as ações penais a terem andamento independentemente da autorização da câmara ou do senado federal ou seja da respectiva casa até essa mudança constitucional o que que ocorria o processo vinha ao supremo tribunal federal e ficava suspenso o processamento até a autorização da respectiva casa nesse ínterim o que que fazia o supremo desmembrava desmembrava a normalidade sempre foi o desmembramento nós devemos julgar aqui no supremo tribunal os casos que tem foro de prerrogativa de função no caso da ação penal 470 eu não acompanhei a divergência a minoria lá estabelecida porque eu entendi que já havia sido votada a matéria quando inclusive eu não integrava a corte mas se não houvesse aquela manifestação anterior talvez tivesse aderido porque assim penso devemos julgar aqui exclusivamente aqueles que tem foro de prerrogativa de função e inclusive quando foi novamente colocada a questão na ação penal 470 até fiz questão de manifestar um belo parecer sobre o juiz natural foi trazido da lavra de meu colega de turma de banco escolar o doutor Alexandre de Moraes e nesta oportunidade a primeira vez neste caso que estamos enfrentando não há preclusão não há questão a ser superada de anterior deliberação eu voto no sentido de acolher de acolher o desmembramento em relação a todos que não tenham foro de prerrogativa de função a mim não preocupa o momento em que haverá prescrição isso é uma questão objetiva da lei a mim me preocupa sim é que julguemos aqueles que tem foro de prerrogativa de função no supremo e não façamos uma situação se a prescrição fosse daqui um ano até deferiria mas como é a semana que vem eu não defiro data venda eu penso que nós temos que ter posições objetivas a lei estabelece esses marcos não é o judiciário que hoje estabelece eu voto no sentido de desmembrar os feitos até porque caso não venhamos a reconhecer a denúncia a receber a denúncia caso não recebamos a denúncia em relação a Antony Garotinho o que faríamos em relação aos outros receberíamos a denúncia sem sermos foro competente sem sermos o juiz natural nestes casos ou se faz o desmembramento ou se julga em apartado aquele que tem foro de prerrogativa de função porque o destino dele é que refletirá no destino dos outros mas desde logo eu voto no sentido de entender a incompetência do supremo para julgar aqueles que não tem foro de prerrogativa de função o supremo e verdade nessa matéria sempre fez ponderações mas nunca caso a caso no sentido da conveniência da necessidade ou não do desmembramento e agora elementos de objetivação nós temos essas situações por exemplo nos casos de crimes plurais de quadrilha em que estamos tendo incongruências decisões tomadas pelo supremo tribunal federal e pelas instâncias inferiores o que justifica uma vez que não podemos declinar a competência para o primeiro grau o que seria até muito bom acho que muitos nós desejaríamos nós temos que manter e temos a súmula nesse sentido entendendo que é possível por conexão nunca se diz portanto que isso era inconstitucional muito menos e é bom que se diga também violador da convenção interamericana de direitos até porque lá consta uma ressalva que é bom que se diga porque às vezes se fraude dizendo que não há violação ao princípio do juiz natural quando a decisão é tomada pela corte suprema de justiça porque é o tribunal por excelência que consagra a ideia de juiz natural ministra carmen lúcia o que afirma agora o ministro Gilmar eu acho que eu entendo se bem compreendi o que a excelência expõe é que há situações diferentes alguns casos por exemplo um que está pautado hoje quando a ministra Helen fez tal como neste caso desmembrou em alguns casos para algumas pessoas e manteve outras é porque ela entendeu que o que aqui ficou era o que tinha o que deveria era capaz de fazer o entendimento completo da situação e por isso ela permitiu ela permitiu não ela determinou o desmembramento sendo que em outros casos se mantém exatamente para haver compreensão de todos os fatos que é o que o ministro Gilmar adianta e a despeito de achar portanto que esta é uma matéria que nós até precisamos de firmar alguns vetores até para ter objetividade da parte do jurisdicionado de afinal quais são os critérios que nós estamos para para exercer esta 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 jurisdição e eu também acho que é preciso que se chegue a isso mas neste caso eu vou pedir venha ao ministro Toffoli que não está acompanhando a relatora para acompanhá-la no caso específico Obrigado a vossa excelência como vota o ministro Ricardo Lewandowski o ministro já votou o ministro a Carmen votou votou acompanhando a eminente relatora pela afirmação da competência do Supremo Sr. Presidente eu vou pedir venha a eminente relatora acompanhar a divergência e manter o ponto de vista que firmei na preliminar que foi suscitada na questão de ordem que foi suscitada na ação penal 470 eu entendo que não se pode data vênia banalizar a atração do foro privilegiado sob a justificativa de que existe conexão ou continência entre os casos que são submetidos a apreciação deste Supremo Tribunal Federal eu verifico que nós paulatinamente estamos gerando uma espécie de uma hipertrofia jurisdicional do Supremo Tribunal Federal na medida em que nós passamos a julgar questões que são de competência tipicamente das instâncias inferiores o paroxismo desta hipertrofia se revelou com todas as letras e de forma a meu ver escancarada nessa ação penal 470 em que se paralisou a Suprema Corte por três meses em detrimento do julgamento de outras questões não menos importantes do que esta que está ainda em pleno desenvolvimento e nesse caso em razão de apenas três correus eu tal como ministro Toffoli entendo que a prescrição é um dado de natureza absolutamente objetiva objetivo esse dado a lei estabelece um prazo prescricional e eu verifico aqui que a denúncia foi apresentada no dia 29 de julho de 2009 portanto esta ação este inquérito este feito tramita aqui nesta Suprema Corte há mais de três anos há mais de três anos e como foi levantado da tribuna os fatos ocorreram há mais de oito anos se por ventura esta ação vier a ser julgada ela será julgada dez anos após na melhor das hipóteses da ocorrência dos fatos isto a meu ver não condiz com o melhor direito da Tavênia a prescrição a prescrição é diria eu um direito do réu em face da inércia do Estado em levar a cabo a persecução penal e a mais senhor presidente como exteriorizei no meu longo voto em que examinei a questão de ordem trazida pelo doutor Márcio Tomás Bastos na ação penal 470 eu entendo sim que na medida em que nós atraímos de certa forma e com devido respeito artificiosamente a competência de réus que tem direito de ser julgados na primeira instância para a jurisdição desta Suprema Corte nós estamos sim ofendendo o princípio constitucional do juiz natural e mais o princípio o direito ou do direito ao duplo grau de jurisdição e aqui eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito do pacto de São José da Costa Rica que foi sabidamente internalizado em nosso ordenamento jurídico e lá se diz com todas as letras e sem exceção de que toda pessoa tem direito ao duplo grau de jurisdição não há exceção no texto do pacto de São José da Costa Rica o que existe sim é uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em que se estabelece que quando o réu é julgado pela Suprema Corte de um país em função de ter um foro por prerrogativo de função aí sim quando a Constituição diz com todas as letras que este é o seu foro exclusivo aí não cabe a invocação do dispositivo do pacto de São José da Costa Rica que assegura a todos os cidadãos dos países que aderiram a esse tratado internacional de proteção ou regional de proteção de direitos humanos o direito hoje universal ao duplo grau de jurisdição então senhor presidente por essas singelas razões e mantendo coerência com relação ao pronunciamento que fiz na questão de ordem na ação penal 470 eu acolho a preliminar para determinar que os autos sejam baixados a primeira instância com relação aos réus que não tem foro especial por prerrogativo de função até porque eu tenho uma visão de longo prazo senhor presidente se nós persistirmos nessa sistemática qualquer que seja a justificativa e nós encontraríamos várias delas inclusive com apoio na legislação infraconstitucional no Código de Processo Penal nós não diria nem a longo prazo mas a médio prazo inviabilizaremos os trabalhos desta Suprema Corte data vênia portanto acolho a preliminar nos termos em que foi colocado eu embora esteja acompanhando a relatora concordo inteiramente com o que vossa excelência mesmo o ministro Toffoli adianta no sentido de que nós vamos ter que chegar realmente a uma objetividade maior uma vez que em alguns casos nós desmembramos em outros não então ou vamos analisar isso interpretando tanto a ministra Rosa como no outro caso meu a ministra ela tinha preferido desmembrar em relação a alguns a outros não e somos herdeiras dessa portanto desse dado mas de todo jeito eu concordo com vossa excelência quanto a essa preocupação eu apenas neste caso estou acompanhando senhor presidente eu iria se me permite muito mais longe porque na minha posição pessoal eu sou contrária prerrogativa de foro eu vejo com muita simpatia a tese que tem sido sempre defendida com o brilho que lhe é peculiar pelo nosso decano ministro Celso de Mello então nós temos uma constituição e a minha digamos assim a minha inclinação será sempre por uma interpretação restritiva mas não tem sido a posição do Supremo e não foi na ação penal 470 pela sua douta maioria também na verdade o meu voto naquela ação foi no sentido da preclusão optei por não me manifestar por uma questão de fundo mas penso eu com todo o respeito aos respeitabilíssimos entendimentos contrários que repito vejo com grande simpatia que se deveria aqui pelo menos nessa seguir nessa linha mas como digo a vossa excelência entendo que o tema é cativante e que merece uma profunda reflexão embora tenha alguma dúvida quanto a observância do princípio do juízo natural quando a ação é da competência originária desta corte suprema até porque ela consagra a prerrogativa de foro para autoridades bem definidas como vota a justiça do ministro o ministro Gilmar Mendes eu também manifesto no caso específico na linha já defendida pela ministra eu faço por razões que já externei aqui diversas vezes entendo como o plenário se manifestou nessa última questão de ordem na 470 que não há inconstitucionalidade nem legitimidade na decisão que consagra a competência quando se verificar esse tipo de entrelaçamento se nós fôssemos levar ao extremo e acredito tal como já disse a ministra Carmen Lúcia as situações diversas e afirmar que o Supremo só julga os casos daqueles que tem prerrogativa de foro expressa no texto constitucional nós eliminaríamos até os casos singelos de coautoria o que não faz nenhum sentido é elementar que não possa ser assim por quê? porque não pode ser assim a natureza das coisas não recomenda que assim seja como já me referi também os crimes de participação plurima nós mesmos já estamos vivenciando acredito que estava pautado para hoje essa discussão sobre as discrepâncias de juízos tendo em vista a mesma participação em tese de pessoas num crime que foi em parte julgado pelo Supremo Tribunal Federal e por outras instâncias tendo em vista os seus diversos autores também em relação a isso então é preciso que haja um critério quanto ao desmembramento a própria ação 470 acredito é um belo exemplo de que em casos que tais não deve haver desmembramento porque nós vimos quão intrincada era a relação como os vasos se comunicavam e a visão do conjunto só era permitida se tivéssemos de fato o conjunto de fato submetidos ao Supremo Tribunal Federal na relatoria do próprio ministro Lewandowski nós tivemos aquele caso célebre a propósito da ação que envolvia o ex-prefeito hoje deputado federal Paulo Maluf foi o inquérito 2471 2471 em que se viu que o desmembramento que se fez não guardava coerência com a necessidade de integração para os fins de um julgamento informado e adequado tanto é que sua excelência falou até numa eventual necessidade de remembrar o processo talvez criando até um neologismo em relação eu vou pedir uma parte a vossa excelência como sempre vossa excelência de forma digamos assim professoral e magistral se comprasem encontrar contradições em meus votos por favor que é isso não essa já não é a primeira vez eu fico muito aliás eu com muita humildade eu recebo eventuais corrigendas de vossa excelência mas eu não mas na verdade nós aqui não estamos numa academia estamos numa suprema corte insisto em dizer isso onde todos são iguais e aquele caso guardava especificidades muito claras porque os réus mantinham contas conjuntas no exterior era o caso de um marido e de uma mulher que eram casados em comunhão de bens portanto com patrimônio comum e que não havia realmente naquele caso como desmembrar então por favor senhor presidente senhor ministro não venha apontar incongruências porque se for para apontar incongruências eu também poderei apontar várias incongruências enfim que se registraram na história desta corte não só pode como deve apontar aliás eu quero dizer a vossa excelência se vossa excelência insistir nesse aspecto tem que me corrigir porque não sou aluno de vossa excelência tá certo nós somos aqui juízes e pares vossa excelência atém ao seu voto eu não vou admitir isto nem uma vez mais que isso fique bem claro que se não nós vamos travar realmente uma comparação de votos isso não vai ficar bem vossa excelência pode fazer a comparação que quiser não mas posso então tudo bem mas eu acredito que não convém para a corte vossa excelência pode fazer a comparação que quiser e vossa excelência não vai impedir de me manifestar no plenário em relação a pontos que nós estamos discutindo vossa excelência quer fazer críticas a meus votos ou apontar incongruências em meu voto é a segunda vez que eu faço vossa excelência faz em menos de 15 dias eu estou fazendo uma constatação eu não sou aluno de vossa excelência ninguém disse isso também não sou aluno eu sou professor na mesma categoria que vossa excelência não neguei isso também em uma universidade renome não vou aceitar lições vossa excelência interprete como quiser o que foi dito aqui de forma muito clara e objetiva e todos ouviram é que há decisões várias tomadas por todos nós e nós compartilhamos e discutimos essas questões agora se não se pode fazer referência ao voto vossa excelência são argumentos revelando na verdade muito sensível o ambiente da academia indica exatamente que nós devemos ter o hábito de conviver com críticas críticas então vossa excelência está admitindo que está fazendo uma crítica na academia é válida a crítica aqui não é válida aqui ninguém é aluno de ninguém vossa excelência entenda como quiser vou fazer o meu voto como entender de direito mas então vossa excelência não faça crítica a meu voto não admito nós temos dito aqui que esse contraditório chamemos de argumento não não esse contraditório é também saudável isso é um presidente isso é um argumento ad hominem ad hominem não vou admitir isso não mas houve essa intenção se o ministro estiver inconformado com a minha manutenção que responda no plano teórico e assim estou fazendo e assim estou fazendo e assim diminui ninguém intelectualmente assim estou fazendo e os precedentes que constam da corte devem ser referidos em relação a esse tema presidente portanto é preciso e eu tinha concordado já com a ministra Carmen Lúcio que nós tracemos parâmetros objetivos por exemplo quando houver imputação de um crime de quadrilho que o tribunal isso eu tinha falado no caso da ação penal 470 o tribunal se oriente no sentido de em princípio manter o processo em julgamento por outro lado há acidentalidades que se desenvolvem apontava a própria ministra Rosa no curso do processo veja como nós revisamos a jurisprudência da súmula 394 e salvo acho que o ministro Marco Aurélio os demais e o ministro Celso os demais sequer compunham a corte passamos a ter essas situações de pessoas inicialmente quando abre o inquérito o processo está submetido ao Supremo porque muitos tem prerrogativo de foro aconteceu também na ação 470 depois começa a ocorrer a perda dessas funções e aí então o passeio de processos como nós conhecemos que é responsável por esse tipo de atraso esse processo que hoje estão contados os embargos declaratórios na ação penal 396 o processo começou em 95 e já passou por vários tribunais até chegar aqui quando a ministra ela então resolveu que era melhor porque alguns foram deputados estaduais depois deixaram de ser alguns eram diretores financeiros depois um virou deputado federal exatamente por isso nós votamos há 4 dias da prescrição tal como a alerta agora apesar de ter um crime de quadrilha imputada que nós julgamos todos nós menos o ministro Peluso todos os outros concordaram que era preciso julgar aqui só para ver como que se vossa excelência permite como reforço da argumentação aqui desenvolvida no seu doutor voto a nossa súmula 704 me parece tão clara não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do correu do foro por prerrogativa de função de um dos denunciados ou seja não é questão puramente formal vamos ver as especificidades materiais do caso como disse a ministra Rosa há um certo embricamento um certo não um embricamento certo sim continência e conexão a questão da prescrição ela é muito grave quando a matéria está submetida a um tribunal e ele declina da competência sabendo que vai haver a prescrição isso acontece até com certa frequência lamentavelmente e por isso inclusive nós já tivemos quantos casos em que os colegas tem uma pauta especial para esse julgamento é evidente presidente é evidente e eu já tive a oportunidade até de manifestar fora daqui sobre isso que um modelo como esse da ação penal 470 eu espero e que ele talvez seja irrepetível aqui tendo em vista essa magna o gigantismo o gigantismo da ação agora precisamos realmente desenvolver critérios para objetivar o cumprimento da súmula só que no caso específico é evidente que há todas as justificativas para esse julgamento a partir da própria imputação dessa participação plural dos vários interessados estou concordando com a necessidade de que de fato nós sistematizemos essa competência de que nós de fato objetivemos os critérios até em nome da própria segurança jurídica eu não vejo inconstitucionalidade no fato de haver o julgamento pela Suprema Corte de pessoas sem prerrogativa de força sempre que houver essa imperiosa necessidade tanto é que a própria legislação processual já assim permite e compreensivamente o faz no interesse da própria persecução criminal no interesse de todos para que haja um julgamento devidamente informado as contradições que se tem verificado por exemplo neste caso que está pautado que tem em bagos de declaração apontam nesse sentido de modo que com essas considerações e ressaltando inclusive que quanto ao duplo grau de jurisdição o próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar ressalvas em relação ao pacto de São José no RHC 79785 da relatoria do ministro Sepulveda pertence eu acompanho a manifestação da ministra Rosa Weber com os pedidos de venda devidos anotado silêncio ministro Marco Aurélio colhe o voto de vossa silência quanto mais escassa a possibilidade de reverter-se o pronunciamento maior deve ser o cuidado na implementação desse mesmo pronunciamento não é o fato de não se ter acima do Supremo um órgão com atribuição suficiente a rever o que decida que ele levará esta corte a fechar os olhos a ordem jurídica presidente duas são as preliminares abordadas simultaneamente pela relatora mas uma delas sem sombra de dúvidas prefere prefere considerada apreciação porque se não formos competentes para decidirmos quanto ao recebimento ou não da denúncia em relação àquele a quem aproveitaria o acolhimento da preliminar de nulidade por não ter sido notificado pessoalmente nesse inquérito se não formos competentes não adentraremos essa matéria e é preciso guardar-se a organicidade do direito a organicidade e dinâmica do direito principalmente do direito instrumental sob pena de vingar o critério de plantão sob pena de ter-se a insegurança jurídica segundo aspecto presidente não há prorrogação de competência em se tratando de incompetência absoluta não há preclusão da matéria a incompetência absoluta pode ser suscitada de ofício pelo órgão julgador o silêncio das partes não implica a preclusão presidente se não fosse no primeiro passo creio que a eleição de geral do roberto sequer de souza para o cargo deputado federal e hoje a eleição de antônio william garantir o mateus de oliveira também para esse cargo onde estaria essa denúncia na jurisdição penal especializada que é eleitoral porque o que se imputa aqui é um crime eleitoral presidente a competência do supremo é de direito estrito é o que se contém na carta da república e nada mais a regra é o cidadão ser julgado na primeira instância a exceção é ter-se a denominada prerrogativa que acaba sendo prejudicial ao acusado a prerrogativa de foro e aí se formos a constituição nós vamos ver que a competência penal é definida sob o ângulo funcional e portanto se trata de não havendo de uma incompetência absoluta e não simplesmente relativa eu ainda acredito em que pese ter 70 emendas constitucionais e mais 6 emendas de revisão que a constituição federal é o documento maior da república que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas continuo compreendendo que esse documento goza da rigidez que normas substanciais ou instrumentais comuns não interferem quanto a amplitude desse conhecimento desse documento é o que nele se contém nada mais as regras instrumentais alusivas a continência referam-me a relação subjetiva as regras instrumentais relativas referentes a conexão probatória não elastecem a competência do supremo sob pena de entendermos que a constituição federal pode ser modificada pelo legislador ordinário dos quatro acusados apenas o ex-governador garotinho hoje deputado federal goza da prerrogativa de foro mas se dirá avizinha-se a prescrição e aí devemos porque não temos o órgão acima do supremo devemos fechar os olhos a competência definida na carta da república continuo acreditando presidente que em direito o meio justifica o fim não o fim é o meio e que não podemos potencializar o fato de ter-se como próxima a prescrição creio que no próximo dia 25 se não me falha a memória a ponto de simplesmente assentarmos que somos competentes para julgar o recebimento ou não da denúncia quanto aqueles que não gozam da prerrogativa de foro e que terão um direito que digo natural não precisaria sequer estar previsto pedagogicamente e que terão o direito maltratado que é o direito de serem julgados pelo juiz natural observado o sistema o sistema que envolve o próprio juiz natural tendo-se portanto a homenagem até mesmo ao pacto de São José da Costa Rica porque decidindo o Supremo não há como imaginar-se recurso de revisão não saberia nem mesmo definir para que órgão e não podemos presidente conforme a fotografia ou melhor dizendo conforme os fotógrafos que atuem quanto ao processo variar desmembrando este não desmembrando aquele e como que dando uma no cravo outra na ferradura no gabinete invariavelmente quando recebo inquéritos que envolvem vários acusados vários envolvidos vários indiciados alguns não gozando da prerrogativa de foro implemento o desmembramento e aguardo o agravo regimental contra a decisão presidente a cada dia que passa me convenço mais de que não devemos sumular matéria ligada ao direito penal e aqui refiro-me ao direito penal gênero material e instrumental porque se tem no campo do direito penal um bem maior quem seja sempre uma evolução quanto ao convencimento sobre o alcance de um certo dispositivo legal e esse direito maior é a liberdade de viver do cidadão estava fora do plenário quando vossa excelência brandiu um verbete que integra a súmula da jurisprudência predominante desta corte 704 se fizermos um retrospecto nós vamos ver que houve pelo menos um voto vencido já que tal como o ministro Ricardo Lewandowski primo pela coerência peço venha presidente a relatora para no caso entender que não nos cabe apreciar o recebimento ou não da denúncia quanto àqueles que não estão alcançados pela denominada prerrogativa de foro já que a nossa competência de direito estrito está em norma maior que é a constituição federal e não pode ser aditada por normas instrumentais comuns como são as normas de conexão e continência do código processo penal é como voto obrigado a vossa excelência já fiz anotação esta questão que o ministro Marco Aurélio coloca ao longo do seu voto sobre súmula em matéria criminal é algo para a reflexão da corte eu me lembro recém empoçado no supremo votamos a súmula 24 aquela relativa a inexistência do tipo do crime contra ordem tributária da tipificação do crime contra ordem tributária enquanto não havendo lançamento do débito fiscal no órgão próprio e também do depositário infiel são as súmulas 24 e a súmula 25 e eu tive oportunidade naquela época de me manifestar eu concordo com essa súmula eu fiz a mesma manifestação minha preocupação em relação a súmulas em matérias criminais mas concordei e votei a favor destas súmulas porque elas eram favoráveis ao cidadão elas eram favoráveis aos réus e pacificando a interpretação desses temas e diante das instâncias inferiores que apesar da reiterada jurisprudência do supremo por exemplo nos crimes contra a ordem tributária continuavam investigando e continuavam dando processamento ações penais sem o lançamento do débito tributário no órgão competente à Receita Federal do Brasil pois bem em matéria que favorece o réu eu sou plenamente favorável a se sumular mas em outros temas eu penso como o ministro Marco Aurélio temos que ser bastante parcimoniosos acredito que nós não temos tido súmula sobre matéria que prejudica o réu até porque não se faz súmula para prejudicar o réu mas as várias discussões aqui tem a ver com segurança jurídica nós temos a súmula por exemplo sobre a progressão de regime exatamente porque havia juízes que reconheciam e outros que não reconheciam tendo em vista que a decisão foi tomada em HC portanto foi uma declaração de inconstitucionalidade incidental aquela que se fez a despeito de se ter dito que aquela decisão era definitiva ter se até feito a modulação nós dois votamos pela progressão do regime independentemente da natureza do crime eu e você agora a questão de conexão é um argumento interessante porque no caso da ação penal 470 isso ficou demonstrado quando o debate muitos daqueles acusados que vieram agora pedir o desmembramento eram aqueles que suscitavam a competência do supremo tribunal federal portanto isto vira uma interessante teoria dos jogos quer dizer de fato a suscitação dessa questão tem que se dizer com todas as letras aqui quando ela já estava totalmente superada tem um objetivo meramente procrastinatório é preciso dizer-se isso a súmula que foi citada em relação é uma súmula para nós mesmos era um tema que nem precisava ser sumizado eu vou desempatar a votação verificou seu empate na votação eu voto por último e o faço para acatar o voto de sua excelência a ministra relatora Rosa Weber no sentido do não desmembramento eu também entendo lógico que o supremo tribunal federal não é supremo pelo supremo conhecimento dos seus ministros ninguém jamais afirmou isso ele é supremo tribunal federal por decidir sem possibilidade de outro recurso que não seja para ele mesmo e no seu papel de guardião mor o último guardião o derradeiro o definitivo o final guardião da constituição o supremo tem interpretado a súmula produziu a súmula 704 e tem interpretado com atualidade no sentido de ponderar da necessidade ou não no caso concreto de julgamento conjunto dos acusados aqui no caso se por acaso vier a ser acolhida a denúncia os réus serão julgados conjuntamente ela mesma a denúncia deixa claro que os supostos delitos foram praticados com unidade de desígnios segundo diretrizes firmadas não é tomadas imparceradamente no mesmo ambiente de assédio de eleitores claro que estou fazendo um juízo prefacial porque não julgamos ainda se vamos receber ou não a denúncia então nessa medida também entendo que as regras processuais de competência por conexão ou continência podem se aplicar perfeitamente ao caso dos autos e com todo conforto intelectual eu subscrevo o voto da ministra Rosa Weber pedindo vênia as suas excelências ministros da corte que pensam diferentemente é a proclamação do resultado vossa excelência prossegue ministra Rosa Weber qual foi a segunda preliminar vossa excelência já colocou nulidade porque um dos acusados não foi notificado vossa excelência tem razão vamos colocar em votação a segunda preliminar de nulidade por vício na citação de um dos acusados como vota o ministro Dias Toffoli o ministro Fouca está impedido muito bem eu acompanho a minha relatora com a relatora ministra Carmen ministro Levandóvi da mesma forma acompanho o relatório ministro Gilmar ministro presidente a nulidade só um problema nós entendemos na ação penal 470 que havia uma nulidade e ao cogitar do desmembramento do processo e aquele processo é muito mais complexo do que este pelo menos em quantidade de volumes e folhas nós determinamos a baixa nós determinamos a remessa ao juiz natural neste caso vamos adotar enfoque diverso desmembrar para que permaneça o processo muito embora quanto a esse acusado fatalmente não teremos julgamento simultâneo no próprio Supremo por isso eu penso que a solução emprestada a ação penal 470 e foi emprestada sem divergência de voto deve ser também emprestada a este caso em que a nulidade a meu ver no outro caso tivemos problemática alusiva a defesa técnica aqui a nulidade diz respeito a defesa direta pelo próprio acusado na notificação em si pessoal por isso eu peço venha a relatora para entender que o desmembramento é para que se tenha peças remitidas ao juiz natural ministra rosa a minha proposta é exatamente igual a solução emprestada ou feita na ação penal 470 aquele caso do qual é o Alberto exatamente a mesma situação então a baixa imediata do processo é que são autos físicos presidente evidentemente que temos que fazer o traslado das peças para a remessa porque os autos físicos continuam aqui com os três coacusados relativamente aos quais vai haver apreciação do recebimento ou na denúncia então a corte decide pela baixa imediata das peças o que eu disse do voto de vossa excelência pelo menos esse acusado terá juiz ao princípio do juiz natural e será favorecido com a passagem do tempo que eu não acredito que se tenha formação de autos para remessa à primeira instância a tempo de a primeira instância enfrentar ao recebimento ou não da denúncia os demais os dois outros que também não gozam a meu ver com a devida vênia da maioria já formada de prerrogativa de foro eles talvez se receber da denúncia não sei se será recebido ou não eles já não serão beneficiários dessa mesma passagem do tempo a nulidade se restringe a falta de notificação para a resposta foi o que eu deduzi do voto de sua excelência é a proclamação do resultado ministro Marco Aurelio a excelência pode assumir a presidência ministra relatora com a palavra o presidente já proclamou obrigada presidente a acusação foi formulada pelo crime do artigo 299 do código eleitoral que ostenta a seguinte dicção dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção ainda que a oferta não seja aceita pena reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa a acusação se ampara em busca e apreensão realizada em 29 de outubro de 2004 na sede do comitê do PMDB na cidade de Campo dos Goitacazes no janeiro como já relatado na diligência apreenderam-se 318.200 reais em notas de 50 reais e diversas listas e relações com nomes de eleitores números de inscrição eleitoral zona e sessão eleitoral bem como títulos de eleitores que não pertenciam às pessoas que se encontravam no local no momento da busca e apreensão também se ampara a acusação na colheita de depoimentos em que é admitido o recebimento de valores para realizar boca de urna e para a votação no então candidato a prefeito ora acusado Geraldo Siqueira conhecido como Geraldo Pudim imputa a denúncia a autoria aos ora acusados por ser Geraldo Siqueira o candidato beneficiado pelo suposto delito e por dirigirem e trabalharem efetivamente na campanha os demais acusados relativamente aos quais prossegue o julgamento além de estarem na sede do comitê do PMDD no caso seria o remanescente Herve porque Garotinho chegou depois segundo inclusive admitido da tribuna e com o acusado Herve apreendidos 10 mil reais 10 mil e 900 reais em notas de 50 reais tendo Carlos Eduardo mas com relação a esse já determinou o desmembramento assumido a responsabilidade pelos outros 292 mil 250 reais apreendidos no local a mais juízo senhor presidente a denúncia não é inepta diversamente do arguido na defesa há descrição adequada dos fatos delitivos expostas as razões e provas para imputação a cada acusado se as razões e provas são suficientes ou não trata-se de questão de mérito e não de forma por outro lado na fase de apreciação da denúncia não se realiza exame aprofundado das questões de fato de direito nem das provas tal não significa por evidente possa a denúncia se amparar em prova de gritante fragilidade nunca abriu de qualquer sorte nesta fase exame exaustivo da imputação e análise de sua procedência com vista a presença contra os acusados de prova acima de qualquer dúvida razoável nesse momento repito basta justa causa de imputação ou seja um oferecimento de provas razoáveis que amparem a acusação na espécie a meu juízo a prova material colhida na busca e apreensão indica a possível existência tal como denunciado de esquema ilícito de captação de voto mediante pagamento em dinheiro com destaque a apreensão em espécie repito de 318 mil e 200 reais em notas de 50 reais a que agrego as listas e relações com nomes de eleitores cópias desses documentos se encontram nas folhas 103 e 142 destes autos destaco também diversos documentos com título lista de formadores de opinião nos quais relacionados o nome de um coordenador seguido dos nomes de pessoas outras identificadas pelos respectivos endereços zonas e sessões eleitorais verbo graça folha 110 e folha 127 e 128 alguns desses documentos relacionam diversos nomes também acompanhados dos números dos títulos de eleitores verbo graça folha 139 outros documentos listam coordenadores indicando o nome o bairro e diversos números que sugerem eleitores relacionados ao coordenador com cifras de valores registro folha 111 a 116 e 117 a 126 na lista das folhas 111 a 116 por exemplo são relacionados 101 coordenadores e a eles vinculado o total de 35 470 eleitores apontando-se no documento o valor de 50 reais por eleitor e um valor total de 1 milhão 773 mil e 500 reais destaco da denúncia alguns depoimentos que confirmam a autenticidade dessas listas esclarecendo ainda o seu conteúdo abro aspas depoimento de Carlos Maurício Farias de Sousa folhas 340 diz que trabalhou coordenando o denominado pessoal de apoio no bairro Parque Guaruz sendo que essas pessoas faziam campanha para o candidato Geraldo Pudim através de distribuição de panfletos e bandeiras que coordenava 27 pessoas cujos nomes foram anotados e encaminhados para a sede do PMBV através de Herve que o pessoal de apoio recebia semanalmente 50 reais dinheiro esse que Herve entregava para o declarante nos sábados e esse fazia normalmente os pagamentos devidos que aproximadamente dois dias das eleições para prefeito em campos Herve forneceu aos 27 coordenadores pessoal de apoio listas em branco conforme as que constam nas folhas 139 e 141 sendo que essas listas deveriam ser preenchidas conforme determinação de Herve o nome e o número do título de eleitor de pessoas interessadas em fazer boca de urna no segundo turno para o candidato Geraldo Pudim do PMDB e em troca receberia 50 reais pelos trabalhos que cada coordenado recebeu apenas uma lista e deveria preenchi-la com os nomes de quatro eleitores conforme os documentos mencionados que a listagem de folha 111 que ora lhe é mostrada se refere provavelmente aos pagamentos do pessoal de apoio pois embaixo da letra E em frente ao nome do declarante da referida lista consta exatamente o número de pessoas que eram coordenadas pelo declarante sempre com o auxílio de Herve que provavelmente o número que está embaixo das letras QT em frente ao nome do declarante refere-se às pessoas que fariam boca de urna pois os 27 multiplicado por 4 corresponde a 108 praticamente igual ao número de 106 que consta no relatório esse é o depoimento dessa testemunha que a meu juízo ratifica a autenticidade dessas listas leio ainda o depoimento de anisa do santo silvio folhas 343 344 dos altos presidente que diz que na semana que antecedeu as eleições recebeu diversos formulários em branco tais como os que constam nas folhas 139 e 141 que os referidos formulários deveriam ser preenchidos pelo pessoal de apoio com o nome de 4 pessoas que vinham fazer boca de urna nos dias das eleições de 2004 para o cargo de prefeito municipal em troca de 50 reais que distribuiu os referidos formulários para o pessoal de apoio e conseguiu relacionar 87 pessoas conforme consta na tabela de folha 111 em frente a seu nome embaixo da letra QT que o número de 420 que consta no mesmo local está errado e o número correto é o que está escrito a caneta foi a própria depoente que percebeu o erro de digitação do diretório do PMDB e solicitou a correção para o rapaz que fazia os pagamentos cujo nome afeições não se lembra que na sexta-feira que antecedeu as eleições entregou os formulários no diretório do PMDB e recebeu 5.400 reais conforme consta em frente ao seu nome no documento de folha 111 que o dinheiro serviria para pagar o pessoal de apoio e os demais que fariam boca de urna no dia do segundo turno das eleições de 2004 que no dia das eleições tudo transcorreu normalmente pois todas as pessoas relacionadas fizeram propaganda política para o candidato Geraldo Pudim do PMDB e no final do dia receberam da depoente 50 reais mediante recibo fecho aspas digo eu senhor presidente ambos Carlos Maurício e a Nilza estão relacionados como coordenadores na mencionada lista das folhas 111 e 116 Carlos Maurício está afetado ao bairro Parque Guaruz apontando-se na lista segundo seu depoimento o número de 27 como representativo do pessoal de apoio que coordenaram o número 106 como representativo do pessoal contratado para a boca de urna um valor de 6.650 reais como representativo da remuneração a ser paga exatamente 50 reais para o total de 133 pessoas a Nilza está afetada também no bairro Parque Guaruz com registro segundo do seu depoimento do número de 21 como representativo do pessoal de apoio que coordenava do número 87 como representativo do pessoal contratado para a boca de urna e do valor de 5.400 reais como indicativo da remuneração a ser paga exatamente 50 reais para o total de 108 pessoas há outros depoimentos semelhantes de pessoas que constam das listas exemplifico com Paulo Ferreira da Silva embora com contradição ao final do depoimento Marco Antônio Silva Emílio Cláudia Esteio dentre outros sobre a autenticidade das listas vale enfatizar ainda a declaração do acusado Antônio Garotinho de que as teria visto na sede do comitê do PMDB quando da busca e apreensão indica ainda a denúncia outros depoimentos relativos ao pagamento e ao recebimento de valores transcrevo novos depoimentos Sr. Presidente no caso de Jocinaldo Elias da Silva Folha 313 quando diz que trabalhou como coordenador do candidato Geraldo Pudim do PMDB no bairro do Morro Oco desse município que sua função consistia basicamente em controlar o chamado pessoal de apoio que eram pessoas contratadas informalmente pelo declarante para prestar auxílio e fazer campanha eleitoral para o então candidato Geraldo Pudim que o pessoal de apoio recebia 50 reais por semana e havia cerca de 60 pessoas sendo coordenadas pelo declarante e dependendo do bairro coordenador o número de pessoas controladas por este variava entre 20 e 80 que nos bairros mais afastados onde havia 4 ou 5 mil eleitores este era um número geralmente controlado pelos coordenadores que dificilmente um coordenador poderia controlar mais que 200 pessoas e este era um dos motivos pelo qual em Morro do Coco o declarante tinha apenas 60 pessoas sendo fiscalizadas já Maria Estela Ferreira de Souza diz nas vésperas do primeiro turno das eleições de 2004 em campo dos Goitacazes foi procurado por uma pessoa de nome Maurício que propôs a depoente que trabalhasse fazendo boca de urna no dia das eleições do primeiro turno do ano de 2004 em troca de 50 reais que aceitou a proposta de Maurício e forneceu ao mesmo seu título de eleitor para que esse anotasse o número e a sessão eleitoral em que votaria que Maurício solicitou que a depoente votasse na candidata a vereadora de nome Bete Couto e no candidato a prefeito Geraldo Pudim que no final da votação Maurício pagou a todos que fizeram boca de urna inclusive a depoente o valor de 50 reais conforme constam do documento de folha 140 ainda senhor presidente depoimento de Natasha Velasco da Vitória nos seguintes termos que Cristina entregou para depoente lista de formador de opinião conforme folhas 26 que preencheu as listas com os nomes de algumas pessoas e os seus títulos de eleitor e essas pessoas que constavam da lista eram pessoas que votariam no candidato Pudim que dona Cristina afirmou que essas pessoas que votariam em Pudim receberiam 50 reais que a depoente afirma que as pessoas listadas sabiam que iriam receber 50 reais por votarem em Pudim depoimento a folhas 1695 prossigo eu da mencionada a lista das folhas 111 e 116 aparentemente autêntica consta a contratação de 35.470 pessoas cada um cada um por 50 reais com o custo de 1.773.500 reais para a campanha do candidato Geraldo Siqueira para prefeito na cidade de Campos de Goitacaz em 2004 embora seja afirmado na maioria dos depoimentos que acabei de ler que a contratação das pessoas listadas teria sido feita para que realizassem propaganda de boca de urna entendo plausível o argumento do Ministério Público de que os pagamentos a título de boca de urna pela quantidade visavam na realidade a captação de votos uma vez que seria abro aspas estou transcrevendo indiscutivelmente excessiva essa quantidade esses valores para fins de boca de urna com efeito contando o campo dos Goitacazes com cerca de 463.731 habitantes segundo o censo de 2010 afigura-se pouco provável que a coligação tivesse contratado 35.570 pessoas para propaganda boca de urna cerca de 7,6% do total da população e mais de 10% do total de eleitores em 2012 a cidade contava com 344.366 eleitores observo ainda que em parte dos documentos apreendidos como das folhas 139 e 141 cuja autenticidade repito foi confirmada pelo depoimento citado de Anilza dos Santos consta ao lado do nome da pessoa contratada o número do título de eleitor elemento a meu juízo indiciário de que o propósito seria a captação de votos e não a boca de urna já que pelo menos a mim parece relevante que para a boca de urna fosse necessário o referido elemento de identificação o número do título de eleitor assim na tese da acusação sobre o desfaixe de contratação para a boca de urna teria havido captação ilícita mediante pagamento do voto de cerca de 35 mil eleitores pontuam que a apreensão do numerário em absoluto implica a inexistência do crime uma vez que o tipo do artigo 299 do código eleitoral se consuma com a mera oferta ou promessa da vantagem para a obtenção de voto independentemente do pagamento crime formal que é e as listas apreendidas aliadas aos depoimentos referidos constituem indicativo de consumar do crime antes mesmo da apreensão ademais pelos dados inscritos nas listas referidas seriam gastos como já disse 1 milhão e 773 mil e 500 reais na captação de votos quantia bastante superior ao total apreendido de 318 mil e 200 reais aí seja quem sabe a conclusão de que a intervenção da justiça pode não ter coibido o crime se ocasiona sua totalidade portanto sem embargo da necessidade de que tais provas e questões sejam analisadas com maior profundidade e vagar no curso do processo sobre o crime do contraditório reputo presentes elementos probatórios suficientes para caracterizar justa causa quanto a materialidade do crime previsto no artigo 299 do código eleitoral no que se refere a autoria se de fato ocorreu o esquema ilícito de compra de votos de todo improvável pela sua dimensão o desconhecimento do esquema pelo candidato e pelas pessoas envolvidas na direção da campanha repetindo o precedente dessa suprema corte em crime societário não se trata de pura e simples presunção mas de compreender os fatos consoante a realidade das coisas transcrevo aqui em misimo de leitura em prol do tempo seu presidente a integralidade da emenda de que retirei esta citação da lágrima do eminente ministro José Nery da Silveira no HC 77.444 dígito 1 a segunda turma diário de justiça de 23 de abril de 1999 além disso continuo Hervé e Carlos Eduardo e Carlos Eduardo repito relativamente ao qual já foi determinado o desmembramento estavam presentes no comitê eleitoral do PMDB na data da busca e apreensão conforme relato do oficial de justiça que executou a diligência e lá chegou depois o acusado garotinho que teria a corrida local segundo repito destacado da tribuna quando das notícias quando sabedor porque realmente parece que hoje uma situação de muita exposição muito delicada num clima de certa forma até preocupante e o acusado Herve Júnior digo eu em seu depoimento no inquérito admitiu a condição tem um erro de digitação aqui admitiu a condição de coordenador da campanha de Geraldo Siqueira além de apreendidos em sua posse como também já referi 10.900 reais em notas de 50 reais ainda segundo o documento da folha 403 os acusados Antony Garotinho e Geraldo Siqueira detinham a condição de respectivamente presidentes regional e municipal do PMDB em campo dos Goitacás por outro lado há depoimentos de pessoas que trabalharam na campanha no sentido da participação nessa mesma campanha do acusado Antony Garotinho exemplifico com o depoimento de Anilza dos Santos de Marco Antônio e de Cláudia Stene folhas 343 351 355 passo a examinar seu presidente os questionamentos acerca da validade da busca e apreensão efetivada refiro e foi bem destacado nas razões do eminente procurador-geral que quatro promotores de justiça do estado do Rio de Janeiro com atribuições eleitorais formularam requerimento ao juiz eleitoral pelo deferimento da medida acauteladora de busca e apreensão e para justificá-la alegaram a existência de informante não identificado que teria revelado um esquema ilícito de captação de voto bem como resultado de busca e apreensão anterior não é essa que estou me referindo realizada também em dia antecedente em que apreendidos talonários de recibos de 50 reais e ainda os termos de declarações de policiais militares a respeito dos fatos instruída a representação com um dos aludidos formulários de formador de opinião transcrevo certos aspas no início da primeira semana informante do grupo de apoio aos promotores de justiça que não pode ser identificado que não pode ser identificado nessa peça por razões de segurança pessoal compareceu a sede local do ministério público relatando ter encontrado pessoa contratada pela coligação frente popular com vistas a recrutamento de pessoal para votação em favor do candidato geral do pudim e a realização de boca de urna como exemplo citou a residência de Cosme Rangel do Rosário alvo de exitosa diligência esta última que me referi de busca e apreensão realizada na data de ontem tendo sido arrecadados diversos cupons do citado benefício títulos eleitorais talonários de recigo de 50 reais e até mesmo arma de fogo este não é um fato isolado a coligação frente popular delegou a diversas pessoas a tarefa de captar votação de forma ilícita e de listas de pessoas interessadas em participar da boca de urna tendo sido denominadas em formulário próprio por eufemismo lista formador de opinião continuo lendo os excertos para reforçar o convencimento desse juízo sobre a veracidade do quanto agora é narrado junta-se exemplar do citado formulário entregue pelo informante na sede do ministério público na ocasião acima relatada interessa frisar que tais formulários também foram encontrados na residência de Cosme Rangel do Rosário por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na data de ontem naquele ensejo não só o segundo tenente da MPRJ Robson Lima da Silva e o major Luiz Fernando da Silva Leal também o oficial de justiça Francisco de Assis Rodrigues ouviram da esposa de Cosme chamada Kate que os aqui registro entre aspas os nomes constantes na lista de formadores de opinião referiam-se às pessoas que trabalhariam no dia 31 de outubro de 2004 fazendo boca de urna para o candidato Geraldo Budim fecho as aspas e as definitivas prossigo eu o juiz eleitoral vale enfatizar deferiu a busca e apreensão que não teve como motivação exclusivamente como visto notícia crime anônima diverso do que data vênia argumenta a defesa isso porque apesar de a notícia crime ter procedido de informante não identificado foram apontados como visto outros elementos probatórios a corroborarem a credibilidade das informações das afirmações inclusive o resultado de outra busca e apreensão efetivada no dia anterior além da apresentação de um formulário também já referido de formadores de opinião e dos depoimentos dos policiais militares por outro lado a ordem de apreensão não foi genérica tendo por objeto aspas todo o material encontrado na sede do comitê que sinalize captação ilícita de sufragio e pagamento de pessoal destinado a fazer boca de urna nas eleições vindouras e entre parentes dinheiro fitas adesivas formulários em branco ou preenchidos títulos eleitorais bem como qualquer outro documento vinculado a prática de tais ilícitas fecho aspas folha 58 trata-se de precisão razoável a meu juízo de toda inexigível precisão absoluta como se pudesse o juiz ao deferir a medida de antemão ter conhecimento de todos os objetos relacionados com o ilícito que poderiam acaso ser encontrados na busca e tanto a busca não foi genérica que não apontada pela defesa a existência de documentos ou objetos indevidamente apreendidos sem relação com o objeto da diligência por outro lado lavrada a certidão pelo oficial de justiça que executou a diligência assinada por ele por mais 4 agentes da polícia militar e também certificada a recusa de assinatura pelas pessoas que sofreram a apreensão de outra parte consta da certidão o início da diligência às 18 horas em 29 de outubro ainda durante o dia embora tenha se estendido à noite o que afasta a meu juízo pelo menos nessa nesse exame preliminar o pretenso vício à luz do artigo 245 do CPT merecendo fé em princípio o certificado pelo oficial de justiça já quanto ao fato de ter sido realizada por um oficial de justiça e não por dois nos moldes do artigo 842 do código de processo civil a meu juízo não compromete de plano a validade da prova uma vez que o oficial de justiça se fez acompanhar por agentes da polícia militar cujos atos também gozam de presunção de legitimidade além disso o magistrado eleitoral em sentença prolatada posteriormente nos autos da busca e apreensão sentença essa por cópia nos autos ele justificou razoavelmente o motivo da diligência ter sido realizada apenas por este oficial ad hoc nos seguintes termos o único oficial de justiça na diligência foi resultado da urgência da medida e do momento de seu cumprimento pois era antivéspera das eleições e as equipes de oficial de justiça e fiscalização estavam abarrotadas de mandados medidas urgentes a ser cumpridas muitas delas fruto das gritantes irregularidades e abusos envolvidos na disputa eleitoral Folhas 1031 quanto aos incidentes ocorridos durante a busca como a sua aparente extensão excessiva e afirmada retenção no local dos membros do comitê aparentam ter sido em parte motivados pela reação dos próprios investigados não sendo possível concluir a meu juízo nessa fase pela ocorrência de abuso ou de invalidade que comprometa o resultado da apreensão já no que se refere a alegação de que o oficial de justiça teria agido com parcialidade e por interesse próprio uma vez ligado ao grupo político concorrente entendo que se trata de questão a ser aprofundada no curso da ação penal não autorizada a conclusão nessa fase de eventual interesse pessoal a comprometer desde logo a validade da prova igualmente não se sustenta a meu juízo a pretensa invalidade da busca por falta de individualização dos objetos apreendidos a certidão do oficial de justiça das folhas 13 e 14 é suficientemente precisa ademais a prova relevante colhida na diligência consiste especialmente no numerário e nas mencionadas listas e formulários apreendidos inexistindo aparentemente maior disputa a respeito da efetiva apreensão desses documentos no local fato reconhecido inclusive nos depoimentos de testemunhas e dos próprios acusados por esses motivos tenho por hora nessa fase de cognição sumária a busca e apreensão como válida para a formação do quadro probatório e a luz dessa premissa e da análise das provas como hora efetuada cumpre concluir a meu juízo pelo recebimento da denúncia onde o que oportunizará na ação penal como disse a produção de ampla prova e o aprofundamento e sua valoração até porque sempre será colhida seu caso sob o crivo do contraditório da ampla defesa e nada prejudica tal conclusão continua o presidente o julgamento pela justiça eleitoral favorável aos acusados em decorrência dos mesmos fatos mas restrito às consequências eleitorais é que o resultado da busca e apreensão originou além do presente inquérito representação do ministério público do estado do rio de janeiro pela inelegibilidade dos envolvidos representação esta julgada procedente pelo juiz eleitoral de primeiro grau mas em decisão que veio a ser reformada pelo tribunal regional eleitoral do estado do rio de janeiro que absolveu os acusados das sanções de inelegibilidade e multa que lhe haviam sido impostas em primeiro grau no ponto que interessa a corte regional nos termos do voto condutor desconsiderou as provas colhidas na busca e apreensão sob o fundamento de que não eram os representados parte na ação cautelar e diante de prova consistente em apenas um depoimento naquela representação reputado esse depoimento insuficiente para sua procedência o entendimento daquela corte eleitoral tomado por maioria de votos merece respeito mas por evidente não vincula o juízo criminal e muito menos esta suprema corte assim a improcedência da representação eleitoral pela inelegibilidade tem seus efeitos restritos ao direito eleitoral e não constitui coisa julgada quanto a acusação criminal pelo artigo 299 do código eleitoral como de resto consagra em números precedentes judiciais e aqui eu estou citando especificamente decisão do TSE de 2007 no agravo 6.553 que diz em sua emenda a absolução na representação por captação ilícita de sufragio na esfera eleitoral ainda que acobertada pelo manto da coisa julgada não obsta a persecução criminis pela prática do tipo penal descrito no artigo 299 do código eleitoral por todo exposto senhor presidente eu voto pedindo eventuais entendimentos contrários pelo recebimento da denúncia nos termos da imputação contra os acusados Geraldo Roberto Siqueira de Souza Antônio William Garotinho Matheus de Oliveira e Herve Júnior Gonçalves de Almeida e entendendo presentes na denúncia reitero os requisitos do artigo 41 do código de processo penal e a ausência dos vícios que inclusive foram novamente invocados da tribuna do artigo 395 também do código de processo penal é como o voto senhor presidente muito bem como vota pela ordem inversa de antiguidade como vota o ministro Dias Toffoli senhor presidente leio o item 32 da denúncia assim agindo os denunciados Geraldo Roberto Siqueira de Souza Antônio William Garotinho Matheus de Oliveira Carlos Eduardo Azevedo Miranda e Herve Júnior Gonçalves de Almeida praticaram o crime tipificado no artigo 299 do código eleitoral pois com unidade de desígnios ofereceram dinheiro quantia de 50 reais a diversos eleitores para que votassem no candidato Geraldo Pudim artigo 299 do código eleitoral Música Música Música